Olá pessoal, eu sou Simone Arrougo e no vídeo de hoje temos decupagem o papel, é isso mesmo. Vamos trabalhar dando um formato para essa linda estamparia nessa caixa de MDF. Fique ligado e agora vamos trabalhar. E aqui pessoal, eu já preparei a minha caixa com a pintura base e eu vou mostrar aqui as cores que eu usei. Que foi aqui em cima, na tampa, eu usei esse verde aqui, verde maçã da Trucolos. Aqui na borda, eu usei o caputino, o PVA da Crilex. E aqui na caixa, na volta toda da caixa, eu usei o branco. Então, foi essas coisas. E por dentro da caixa eu usei o areia. Então, vamos trabalhar essa caixa aqui com, como eu havia dito, com esse papel aqui, essa decupagem aqui da O Papel, que é muito linda, ó. Ela é muito linda e essa estamparia aqui. E eu vou dar um formato aqui nessa caixa com essa estamparia. Primeiro, eu vou fazer aqui a volta da minha caixa, tá? Com a estampa, tá? Eu já iniciei aqui, ó, a volta da caixa. Olha, eu pintei aqui dentro no areia, tá? Toda no areia. E a minha volta da caixa aqui, que eu vou fazer com essa estampa. Então, eu já iniciei aqui a caixa com essa estamparia muito linda, ó. Tá? E tá faltando aqui um lado pra eu tá fazendo. Então, eu vou tá fazendo esse lado aqui que tá faltando. Então, eu vou usar aqui a minha cola multicolagem. A cola gel multicolagem da Acrilex, pra poder fazer essa decupagem aqui. Então, eu vou ver aqui o lado que eu vou colocar. Escolhi aqui. Porque aqui, ó, nessa parte aqui, eu usei essa... Nessa parte maior, aqui nesse lado maior, eu usei essa parte aqui, ó. Do papel. Tá vendo? Então, aqui, que é essa parte aqui em cima, ó. Mais ou menos aqui, ó. Então, essa parte aqui que eu vou colocar a mesma, vou colocar a mesma do outro lado. Tá? Então, eu vou localizar ele aqui, ó. Mais ou menos a mesma, no mesmo, a mesma estampa, tá? O mesmo, o mesmo lado ali da estampa, é... Eu vou colocar aqui também, é... Nesse lado aqui, que ainda falta fazer. Então, vou passar aqui a cola. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, pessoal, olha aqui como ficou lindo. Aqui, ó. Aqui a estampa e, é... Desse lado e esse outro lado também ficou, é... Com a mesma, com a mesma estampa. Eu tinha dois papéis, então, eu coloquei o mesmo lado, é... Na... 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 Aqui na... A caixa na horizontal, né? Então, ela ficou com a mesma estampa de um lado e de outro. E aqui, ó. Nessas laterais aqui menor, eu deixei com as flores, tá? Olha como ficou lindo. Então, aqui vai ficar toda a volta da caixa com essa estamparia aqui da Opa, tá? Aqui embaixo, eu fiz aqui, pintei no caputino. Olha. Então, vai ficar assim, ó. Tá? A volta da caixa, ó. Com essa estamparia aqui, ó. Tá? Agora, gente, eu vou fazer essa caixa aqui, eu vou fazer no formato, eu vou fazer na horizontal. Então, aqui em cima, eu vou fazer, é... Um estêncil de poá, tá? Vou usar esse estêncil aqui e eu vou fazer aqui, nessa tampa aqui, é... Primeiro, os poazinhos que eu vou deixar de fundo aqui. Então, eu vou tá usando a cor mineral pra tá fazendo esses poás. Vou colocar aqui. Minha bandeja. E aqui, eu vou começar pelo meio, tá? Ó, eu vou prender o meu estêncil. Minha bandeja. 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 Então aqui, gente, vai ficar assim, só que aqui eu tenho que cobrir, dar uma boa cobertura aqui no poá, né, bater ele várias vezes aqui e completar aqui o restante da caixa com esses poazinhos em toda a tampa, tá? Pra ele ficar mais vivo, tá? Bem vivo aqui, aí tem que bater ele várias vezes aqui. Então eu vou fazer toda essa cobertura aqui no poá e depois eu volto pra mostrar o formato aqui que eu vou dar na caixa com essa estamparia aí do papel, tá? Enfim, pessoal, eu completei aqui os poazinhos, tá? E ficou essa coisa linda aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. E também completei com o sombreado, tá? Fiz o sombreado aqui com o pincel chanfrado, aqui em volta tudo da tampa, olha. Fiz aqui em volta tudo e usei a cor aqui o caputino, tá? Que a minha borda já está aqui no caputino, então pra combinar aqui e realçar a cor de dentro. Então eu fiz aqui no caputino, né, a borda aqui também de dentro também tá no caputino. E ficou assim essa maravilha aqui. Então tem que bater várias vezes o extenso pra ele poder sobressair, tá? Porque o fundo é uma cor clara e o poazinho que eu coloquei em cima também no mineral também ele é uma cor clara. Então tem que bater várias vezes. E aí eu ia completando e limpando o extenso, né, lavando o extenso pra poder, a plaquinha pra poder, eu conseguir enxergar pra poder ir completando, tá? Porque senão você não consegue enxergar na hora que você vai completar ali o extenso. E aqui na caixa também, olha que coisa linda, gente, que eu sombreei também aqui, ó. Sombreei aqui no caputino, tá? Tudo combinando aqui. E aí ele faz esse fechamento aqui, porque quando a gente corta aqui o papel com a lixa, né, fica aquele branquinho, né, do papel, então o sombreado ele faz esse fechamento aqui, tá? Faz esse fechamento, essa união aqui pra parecer como se fosse essa estampa aqui já tivesse na caixa mesmo, né? Então fica muito lindo. Então olha como ficou lindo aqui essa estampa. Então pra quem aí não sabe, tem assim, não sabe não, tem dificuldade de combinar as cores aqui da, né, não sabe às vezes que cor que deve usar. É assim, o foco aqui do meu trabalho é essa estampa aqui, né, do papel. Então você vê que o papel, ele tem, eu tenho que buscar as cores que estão no papel. Então o papel ele tem aqui esse amarelo, tem tons de verde, tons de marrom, entendeu? Então o caputino ele vai pro tom de marrom. Então ele tem uns fundos aqui, ó, o papel, aqui ó, que puxa meio pro caputino mesmo, tá? Então marrom escuro, aqui você vê que o tabaco também combina, os tons de verde, verde oliva, é... Tudo combina, né, com essa tonalidade aqui do papel. Então foi isso que eu usei aqui. Então aqui o fundo da caixa ficou no caputino, tá? Então esse tom aqui de verde também combinou, achei que combinou muito com essa estampa, tá? Então agora o que eu vou montar aqui em cima desse verde, desse espoazinho aí, eu vou fazer uma composição aqui, assim, ó. E eu fiz isso aqui, dois cones, olha, dois cones que eu vou usar aqui no papel cartão, tá? E eu pintei aqui no caputino, pintei no caputino. Se você quiser, eu pintei toda a plaquinha, mas não precisa, se você não quiser pintar tudo, pode pintar só as bordas, tá? E aqui eu fiz um outro, um outro cone aqui, ó. É um cone que eu fiz, tá? Ó, um outro cone que eu vou colocar aqui e que eu fiz a decupagem aqui do... É, aqui nesse papel cartão. Aí, ó, você vira, virei a ponta aqui, ó, pra dentro. Um pouco, um... Deixei um pedacinho aqui pra dentro pra fazer essa finalização aqui na borda. E aqui também, ó, pinta também aqui as bordas pra poder tampar a parte do corte, aquele esbranquiçado que fica no papel. E aqui, ó, eu vou fazer essa composição aqui, ó. Eu vou... Depois eu vou colar ele um em cima do outro pra ficar esse relevo mesmo. Então, ele vai ficar com essa... Aparecendo só o de baixo, aparecendo só a borda, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos assim, tá? Isso aqui. E a outra coisa que eu fiz foi essa etiqueta aqui, que eu fiz uma etiqueta oitavada. Coloquei um aplique aqui com a palavra amor, pintei no preto. E o aplique eu passei a pasta metálica dourada e passei aqui em volta também, ó, na borda da plaquinha. Então, pra ficar assim, ó, dessa etiqueta aqui, ó, pra ficar bem altinha assim, o que que eu fiz? Eu fiz... E aí, eu vou colocar ela aqui, ó. Então, vai ficar assim a composição. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui a câmera pra vocês conseguirem ver direitinho aqui como que eu vou montar. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou colar aqui. Essa daqui aqui, tá? Então, essa etiqueta aqui, ó, pra ela ficar assim, ó, com esse altinho aqui, ó, ficar bem em relevo mesmo, vai parecer como se fosse um aplique. Eu fiz aqui assim, ó, três. Eu recortei três, fiz o risco do formato da etiqueta e recortei três e colei uma em cima da outra, tá? Pra que ficasse assim, ó, pra ficar assim, bem... É, ficar mais altinho aqui, ó, tá vendo? Fica mais alto. E, é... Eu vou aqui em cima desse... Aqui, desse... Desse ícone, eu vou colocar essas flores aqui, tá? Eu fiz uma flor de juta, fiz uma outra flor com o papel, fiz a decupagem aqui da estampa que eu estou usando do papel, fiz também na flor e fiz essa outra menor aqui no verde, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, ó, vou colocar essa flor aqui, olha que formato que vai dar. Aí, vou usar uma... uma... essa craqueladinha aqui, ó, super bonitinha, que ela é mesclada, branca com esse marronzinho aqui, puxando aqui pro caputino também. E vou colocar aqui em cima, ó, olha que coisa linda que vai ficar, gente, esse formato aqui dessa caixa, tá? E, eu quero também colocar, fazer um extenso aqui na lateral com essas borboletas aqui, ó, tá? Vou colocar aqui no cantinho essas borboletas aqui. E, aí, você vai falar assim, ah, como que você fez... como que você fez esse cone, tá? Eu vou... é muito simples, eu vou... vou tirar a caixa aqui. Vou explicar pra vocês como que eu fiz. Olha, eu recortei... Recortei aqui, ó, no papel cartão, tá? Eu recortei o tamanho da minha caixa. Olha. Eu peguei, recortei aqui no tamanho, virei a tampa, assim, ó, e marquei aqui o tamanho da caixa, tá? O tamanho da tampa aqui. E aqui, é muito simples, gente. Você vai pegar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Faz o risco, ó. Você põe, assim, meio que na diagonal, olha. Coloca a régua na diagonal. Faz o risco aqui, ó. Primeiro risco. Aí, depois, você vem... Afasta aqui mais um pouquinho, ó. Dá... aqui tem mais ou menos aqui uns... Uns seis centímetros e meio aqui, tá? Aqui, ó. Mas aí, não tem medida certa. Você faz a medida que você quiser. Você pode fazer assim, ó. Assim, que vai ficar assim, bem na diagonal. Mas aqui, eu fiz assim, ó. Fiz aqui. Coloquei a ponta aqui. E afastei essa ponta aqui mais pra baixo, olha. Ver se vocês conseguem enxergar. Ó. Eu coloquei aqui. Só que eu não deixei assim. Pra ficar assim, ó. Muito na diagonal. Fiz em formato de cone, ó. No que você vem aqui, em cima, você vai e arrasta mais pra baixo, assim, ó. Tá vendo? E faz um risco aqui. E aí, ele forma esse cone, tá? Forma esse cone aqui. E aí, você precisa o quê? Um cone maior e um outro menor. E aí, você vai fazer um outro, tá? Aí, você faz um outro menor. Desse que você fez. Pra ficar as bordas aqui, ó. As laterais aqui. Pra dar aquela borda. Pra o de baixo, você vai fazendo uma cor, que eu fiz no caputino. E o de cima, com a estampa do papel. Tá? Então, foi assim, dessa forma que eu fiz. Você pode... Eu usei papel cartão, mas se você quiser, você pode usar papel de escrepe. Só que o papel de escrepe, ele não é muito grande. Ele tem aí um tamanho, acho que de 30, 30 por 30, mais ou menos isso. E ele não é muito grande. Então, dependendo do tamanho aí da sua caixa, o papel de escrepe pode não dar. Não dá, né? Então, por isso que eu gosto de usar papel cartão. Esse papel cartão aqui, ele é de boa qualidade. Ele é bem firme. Esse que eu uso. E... E eu gosto de trabalhar com ele, porque eu quero dar esse relevo. Entendeu? Então, esse relevo aí, que eu quero dar... É... Fazer na caixa, tá? Fazer na caixa esse relevo. Que vai ficar aqui, ó. Assim, ó. Que vai ficar maravilhoso, gente. Então, eu vou colar aqui, ó. E vai dar todo esse relevo aqui, ó. Que vai ficar super bonito. Essa... Essa... Essa estampa. Vai destacar aqui a estampa, tá? E esse cone aqui. Aí você pode fazer assim também. Se você... Você pode deixar a caixa com a etiqueta, tá? Você pode deixar sem a etiqueta, só com a flor, ó. Aqui, ó. Só com a flor. Você pode deixar a caixa tanto na horizontal, tá? Como você pode deixar na vertical assim também, ó. Que fica muito bonito. Ó. Mas aí com a etiqueta, se eu deixar na horizontal, aí já não dá certo aqui. Porque a palavra vai ficar aqui ao contrário, né? Vai ficar meio que ao contrário. Então, só se você colocar assim. Aí se você quiser deixar na vertical, aí você deixa... Olha como fica lindo também. Você deixa na vertical, você deixa... É... Vira a etiqueta, tá? Você pode colocar a flor aqui. Pode colocar aqui também, se quiser. Aí vai da forma, do formato que você quiser deixar aí. Entendeu? Então, vai ficar muito bacana aqui essa montagem aqui. Então, mas eu quero deixar ela na horizontal, porque eu quero que apareça mais aqui, ó. Essa parte aqui da estampa, né? Que eu coloquei aqui na caixa. Eu quero que ela apareça mais. Então, eu vou deixar essa... Esse formato aqui da horizontal, tá? Da caixa na horizontal. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. E eu vou vir agora... E eu vou... Agora, gente... É... Colar, tá? Direitinho aqui. No... Aqui onde eu quero localizar meu... Esse meu ícone aqui, tá? E vou encaixar tudo direitinho aqui. Depois eu volto pra poder fazer... É... Pra mostrar pra vocês como que ficou aqui colado. Que aí vai ficar direitinho. E essa flor aqui, gente... Eu fiz... É uma flor que eu peguei... Um molde de... Da... Da... Da internet mesmo, tá? Você pode pegar qualquer flor. Então, eu fiz aqui, ó. Minha matriz aqui no... Caixinha de leite mesmo, tá? E recortei... E aí, fiz depois no papel cartão. E essa flor de juta... Pra que a juta... Você sabe que a juta... Ela desfia, né? Ó. Olha aqui a juta. Né? Ela... A gente corta... Quando a gente corta o fio... Ela desfia. Porque rompe o fio, né? Quando a gente corta... O fio é rompido... Então, ele... Ele começa a desfiar. E ele fica... A juta... Você vê, ela é mais molinha. E aqui, você pode ver... Que ela tá... É... Bem firme aqui, ó. Durinha aqui a flor. Então, pra que... A hora que você for cortar... É... Você conseguir fazer o risco... E recortar... E não desfiar... Eu faço assim... Eu uso a cola... Eu passo a cola... É... Cola branca, tá? É... Com um pouco... Com água, tá? E você faz a mistura... É... Pode ser uma medida de cola... Pra meia de água, tá? E aí, você... É... Passa frente e verso... E aí, fica durinho. Entendeu? E aí, você pode recortar... Dá o formato que você quiser... Que ela não vai desfiar. Você pode ver aqui, ó... Que não... Não... Tá direitinho. Então, eu fiz o... Fiz o risco... Com uma caneta... É... Permanente... Eu fiz o risco... E recortei. Então, aí, ela fica assim... Durinha... E você pode fazer o que você quiser. Com... Com... Dá o formato que você quiser. Que não vai desfiar. Tá? Você fazendo esse processo da... Da cola. Tá? E vai ficar muito lindo aqui, gente. Esse formato. Então, eu vou... É... Colar aqui direitinho. E eu volto pra mostrar... É... Pra vocês como que ficou aqui... O... É... Tudo coladinho. Tudo encaixadinho aí... No seu devido lugar. Certo? Enfim, gente. Eu terminei aí... O formato que eu queria colocar aí... Nessa caixa. Que ficou, assim... Um charme mesmo... Essa caixa, tá, gente. Eu amei mesmo... Esse... Esse projeto aí. E ficou assim... O formato... Da... Da tampa... Tá? Que eu queria dar aqui, ó... Com a... O cone... Que eu... Que eu... No papel cartão. E a flor... Eu ainda não colei ela aqui... Tá? Ela tá solta, ó... Aqui... Eu deixei... É... Porque eu só colei essas duas... Essa parte aqui. Porque eu vou pedir pro meu esposo... Invernizar essa flor aqui separada. E depois... Eu colo aqui... Porque a junta eu não vou invernizar. Então... Eu vou... Depois que invernizar essa daqui... Aí eu colo aqui... E venho aqui. Mas aí ficou assim, ó... Gente... O formato aqui... Ó... Dá pra vocês verem melhor... Aqui a... É... O formato aqui do cone... Depois de colado. Tá? Olha que maravilha que ficou, gente. Eu sombreei, tá? Aqui também... Em volta dessa... Desse cone aqui estampado... Depois que eu colei. Coloquei essas borboletas aqui... Aquele extenso que eu amo de borboletas. E... Fiz na cor rústica. Colei aqui a etiqueta da... Do amor aqui, tá? E ficou assim, gente. Essa... Essa tampa aqui, ó... Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Essa borboleta, gente... Eu coloquei por cima, tá? Essas do... Essa daqui já tava no... No papel. E essa daqui depois que eu... É... Que eu colei, né? Que eu fiz a decupagem aqui... No papel cartão. Eu... É... Coloquei... Essas borboletas por cima. Essa daqui ela vai acabar tampando... Porque eu resolvi colocar a flor aqui em cima. Mas essa daqui vai aparecer. Então ficou assim. E a parte da caixa... Também eu acrescentei... É... Aqui umas... É... Borboletas aqui no rústico. Tá? Olha que coisa linda. Você vê como que combina... O... O marrom... Com essa... Com essa... Estampa aqui. Né? Da... Coloquei todos os lados. Eu coloquei aqui... A... A... Uma borboleta. Tá? E aqui, ó... Eu coloquei esses pezinhos aqui. Essas bolinhas aqui, ó... Que eu vou usar como pezinho. Que vai... Combinou muito bem essa cor aqui. Com a tonalidade da caixa. Então, gente... É isso. O... Esse é o formato que eu falei pra vocês... Que eu queria dar aqui na... Nessa caixa. Que ficou maravilhosa. E agora... Eu já colei aqui esses pezinhos. Porque... No caso... É... Do verniz que meu esposo usa. Ele fica melhor... Pra colar antes do que depois. Né? Porque depois fica mais... Do verniz fica mais difícil pra colar. Então, eu colo antes. Né? Mas você... Que vai usar outro tipo de verniz. Pera aí... Que eu vou pegar aqui assim. Que eu quero deixar esse lado aqui pra frente, ó. Esse aqui, ó. Que eu vou deixar aqui pro lado da frente. Então, é... É... Agora vai pro verniz, né? Então, eu já colei aqui. Porque dá pra colar. Mas você... Que vai fazer com outro verniz. Você enverniza primeiro pra depois colocar, né? Se você for colocar algum tipo de pezinho. Eu gosto de deixar assim pra dar... Essa altura aqui pra caixa. E... Que fica muito lindo. Então, gente. Agora vai vir um verniz. E depois eu mostro a caixa envernizada aí. Com mais detalhes por dentro também. Tá bom? Então, até já. E agora, vamos lá, gente. Para o nosso trabalho finalizado. Se você gostou, já deixa o seu like. E compartilha em suas redes sociais. E você que ainda não se inscreveu. Já aperta aí o botão vermelho. Porque aqui você sempre terá dicas para um artesanato criativo e sempre no capricho, tá? E, gente. Ficou assim o trabalho finalizado, tá? Aí com o verniz. E... Eu vou mostrar aqui a tampa. Olha como ficou maravilhosa essa tampa linda, tá? Eu acrescentei aqui, gente, na tampa mais uma borboletinha aqui nesse canto aqui. Que eu achei que tava faltando. Tava meio vago aqui. Então, eu acrescentei essa borboleta aqui, ó. Tá? E, além disso, eu coloquei um pouco de luz também com a pasta metálica dourada no ouro velho. E eu, na parte central aqui das borboletas, eu fui colocando aqui, iluminando as borboletas, tá? Tanto na tampa, quanto na parte da caixa também. E olha que linda, gente, que ficou aqui a peça envernizada. Com todos os elementos aqui. Essa flor aqui. A flor também foi envernizada, tá? Essa... Essa craqueladinha aqui, ó. Muito linda. Que ela é mesclada, né? Então, combinou direitinho aqui com a tonalidade que eu coloquei aqui na caixa. A flor de juta também deu também um charme. E ficou muito bonito. Mas aí você pode também, se você não quiser, colocar a flor. O cone também fica muito bonito. Esse cone floral que eu fiz aqui, fica muito bonito também. Se você deixar sem flor, também fica legal, tá? Então, ficou com aquele relevo que eu queria deixar, né? Dos dois cones aqui que eu fiz. O de baixo no caputino, com as bordas no caputino. E a estampa floral. E essa etiqueta aqui do amor, também eu achei que deu um charme total. Os poazinhos também ficou muito lindo. Então, ficou um trabalho bem charmoso e bem delicado mesmo. Essa tampa aqui, ó. Com... Aqui na borda, né? Do caputino, tá? E aqui por dentro, eu deixei assim, ó. No areia. Com a borda também no caputino. Aqui eu fiz essas cantoneiras aqui no rústico. O rústico, gente, ele é uma tonalidade mais escura do que o marrom escuro, tá? Muita gente nem conhece essa cor aí. Mas ele é mais escuro que o marrom escuro. Então, ele é muito bonito. Da Acrilex, tá? Que eu usei. E aqui coloquei no meio... Essas cantoneiras, elas são grandes, né? Então, tinha um espaço bom aqui pra colocar as cantoneiras. E no meio, eu preenchi com essa flor aqui da gratidão. Que é muito bacana esse aplique. Tem outros modelos também com outras palavras. Que ficou bem bacana. E a parte aqui de dentro da caixa. Também no areia, tá? Com as bordas no caputino. É uma tonalidade, assim, que eu gosto de sempre estar usando também. E que combina com... Combina com várias cores, né? Então, aqui casou muito bem essa tonalidade aqui. De dentro com a parte de fora, tá? Olha como ficou aqui a borda da estampa aqui. Dessa estampa floral. Tô virando aqui pra vocês verem. Como que ficou lindo isso aqui, gente. Ficou maravilhoso, tá? E ficou... É uma estampa bem delicada. Eu acho que casou bem aqui com as cores, com o caputino. Que eu fiz aqui o sombreado no caputino. E essa, a tonalidade do rústico, né? Realçou mais, né? A estampa. A estampa, porque é uma estampa bem suave, com cores bem suave. E deu esse realce aqui com o rústico. E também com o preto, né? Da etiqueta. Também ficou muito bacana. Aqui embaixo, toda no caputino. Ficou uma graça também esses pezinhos que eu coloquei aqui. Dessas bolinhas aqui que eu achei que combinou também muito bem. Que ele tem um tom assim meio amadeirado, né? E combinou muito bem aqui com o trabalho aqui das cores que eu fiz aqui nesse projeto. Tá, gente? Então, essa caixa, ela pode ser... Eu fiz pra ser colocada na horizontal, tá? Mas você pode deixar ela também fazer pra ela ficar na vertical. Se você quiser nas duas posições, que ela fique nas duas posições, você pode fazer assim. Deixar o cone com a flor e não colocar os outros elementos. Por exemplo, as borboletas e a etiqueta, por exemplo. Você pode deixar sem, que vai funcionar das duas formas. Olha, fica bem bacana na vertical também. Ela fica muito bonita. Porque no caso da flor, qualquer direção que você colocar, ela vai funcionar, tá? Agora, da etiqueta. Se você quiser só na vertical, aí você tem que virar a etiqueta e as borboletas também. Pra direção da vertical, tá? Mas é só uma ideia aí pra você de como funciona. Fica bem bacana essa caixa aí. Esse formato que eu dei com esse cone. Que eu acho, gente, que lembra essa estampa, né? O formato que eu dei aí nesse projeto. Eu acho que lembra bem um embrulho de presente. Que antigamente a gente fazia assim. A gente comprava, ia dar um presente pra alguém. A gente comprava aquele papel de presente. E fazia aquelas dobras, né? Colocava uma flor de fita bem bonita. Um cartão ou uma etiqueta. E fazia aquela coisa bem caprichada. Então, eu achei que lembrou muito isso. Essa estampa floral. Que é maravilhosa aqui da... O papel, né? E... E esse cone, tá? Esse cone aqui. Então, lembrou muito as dobras dos embrulhos de presente. E eu achei que a etiqueta do amor ficou muito bacana. A flor, todos os elementos aqui, ficou bem singelo e delicado, tá? Essa estampa aqui. E todas as cores, essa composição aí das cores. Eu usei várias cores. Acho que no total aí foi... Foram oito cores. Contando com o branco aqui do fundo da base, né? Antes de eu colocar a... Fazer a decupagem. O fundo é branco. Então, contando com tudo, deu mais ou menos aí oito cores que eu usei. Mas que aqui realçou bem as cores. A maioria aqui da tonalidade é bem suave. Mas o rústico e o preto com dourado realçou bem aqui o trabalho. E eu gostei muito desse projeto, tá? Gostei muito. Achei que ficou um formato muito bonito. E uma caixa, assim, maravilhosa pra você presentear alguém aí especial. Então, gente. Eu espero que vocês tenham aí gostado desse projeto, desse lindo projeto, tá? E que essa palavra aqui, o amor, é o que representa o meu trabalho. Que eu faço com muito amor e com muita dedicação, tá? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse projeto. Deixem aí seu comentário pra eu estar te conhecendo. E responder também alguma dúvida que você tenha, se tiver ao meu alcance, né? Do meu conhecimento. Eu estarei respondendo a todos vocês. Então, gente. Eu te aguardo aí no próximo vídeo. Beijo e beijos pra todos vocês. Gratidão a todos vocês que estão aqui. E até lá. Tchau. 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 Tchau.